Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi finalmente fazer um tour pelo nosso apartamento pronto e decorado. Depois que eu soltei o vídeo aqui sobre o nosso custo de vida atualizado, né, se você não assistiu ainda, eu fiz um vídeo contando tudo, né, que a gente gasta mensalmente aí, então dá pra ter uma ideia bem boa de quanto custa ter uma vida aqui, né, na Grande Vancouver. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas depois que eu postei esse vídeo, eu recebi várias mensagens de pessoas interessadas, né, querendo saber como é o apartamento, qual o tamanho. Então achei que seria legal eu fazer um tour, né, já tem um tour pelo apartamento vazio aqui, então se você tiver interesse de ver também, vou deixar o link aqui embaixo, né, de logo antes da gente mudar pra cá. Mas, assim, eu não fiz esse tour decorado e pronto antes, porque obviamente o apartamento não está pronto. Mas é aquela coisa, né, eu acho que é da vida no geral, mas a vida do imigrante principalmente, eu acho que, assim, nunca vai ficar pronto esse apartamento. A gente ainda está naquela fase, né, de que a gente não se vê morando nesse apartamento por muitos anos, né, acho que a gente deve ficar uns dois anos aqui, mas não é nada muito fixo, assim, que a gente queira realmente, nossa, vamos pintar as paredes, vamos comprar um monte de móvel pra esse espaço específico. Então a gente está bem assim, a gente se aproveitou o máximo possível dos móveis que a gente já tinha, comprou e vai comprar algumas coisinhas que a gente acha que estão faltando aqui, mas, assim, nunca vai ficar aquele apartamento, tipo, ai, pronto, agora está pronto, sabe? Então, né, vida real, vamos mostrar do jeito que está mesmo, senão esse vídeo nunca vai sair. A gente mudou pra cá em setembro do ano passado, então já faz o quê? Cinco meses, quatro, cinco meses que a gente está aqui. Então, né, é agora ou nunca, vamos lá, vou mostrar o nosso cantinho pra vocês. Bom, essa aqui é a entrada da casa, a porta de entrada. A gente colocou esses ganchinhos na parede aqui pra ter um pouquinho mais de espaço pra colocar bolsa, casaco e tal quando a gente entra. E pra esse lado aqui já é o nosso Dan. Pra quem não sabe, aqui no Canadá eles usam muito esse nome, né, Dan costuma ser tipo um quartinho que pode ou não ter porta, né, o nosso aqui não tem porta, mas é super comum você ver isso nas descrições dos apartamentos e das casas, né, um quarto mais Dan, dois quartos mais Dan. Então aqui no nosso caso é esse espaço que não é fechado por porta, né, então é basicamente tipo um mini cômodozinho aberto mesmo, que aqui a gente usou como escritório, então aqui é o escritório do Matheus. É um espaço muito bom, tem mais de dois metros de comprimento, então assim, dá até pra caber uma cama. Nos casos, né, onde o Dan é fechado por porta, muita gente realmente usa como um outro quartinho, né, um quartinho de visitas, mas pra gente ficou o escritório mesmo. Ficou bem bonitinho, acho que a gente conseguiu utilizar super bem o espaço. Aqui do lado da porta tem o One Wheel do Matheus, que é o skate elétrico, daí tem umas coisas no chão ainda, né, um monte de cabo. E virando pra este lado aqui, bem na entrada, já é o banheiro. Eu acho esse banheiro super espaçoso, é um banheiro bem grande, mas como vocês podem ver, ele não é tão novo, né, esse apartamento não é todo reformado, então assim, isso aqui nem é pedra, né, mas é uma bancada já mais antiga, uma pia um pouco mais antiga, e o estilo bem canadense de banheira com cortina, né, sem o blindex. A gente agora já se acostumou, eu queria muito ter banheira, o nosso primeiro apartamento aqui não tinha banheira, aliás, quem tiver curiosidade, assim que a gente mudou pro Canadá, a gente morou primeiro num estúdio, que ficava lá em New Westminster, e também tem tour aqui no canal, então eu vou deixar o link do tour do nosso primeiro cantinho aqui embaixo, se você quiser ver. E lá a gente tinha um box blindex, então a gente não teve que se acostumar, né, com a cortininha no nosso primeiro ano aqui, mas eu sentia muita falta de ter banheira, porque a primeira vez que a gente morou no Canadá tinha banheira e a gente adorava, então assim, fiquei muito feliz que nesse banheiro tem, mas daí tem a cortina, né. E hoje em dia a gente já super se acostumou, tipo, não tem nada demais a cortina, é um pouco ruim porque tem que ficar pra dentro, então às vezes você esbarra nela enquanto você tá tomando banho, enfim, mas nada que, né, sem fazer drama onde não tem, normal, dá super pra viver com a cortininha. E esse nosso banheiro, ele vira assim, ó, e conecta com o quarto. A gente tem um espelho aqui na parede, que já veio com o apartamento, então a gente deixou. É um quarto muito espaçoso, olha o espaço do lado da cama, eu acho gigante esse quarto, gosto muito que tem esse janelão aberto também, então muito bom, né, tem essa vista pra nossa rua, que é super calminha, nosso prédio super bonitinho. E, ó, bem espaçoso mesmo o quarto. E a gente tem um walk-in closet, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, né, então não tem gaveta, só tem aquilo ali de prateleira, é mais cabide mesmo. E é um espaço muito bom, né, cabe bastante coisa, mas a gente ainda quer se organizar melhor, enfim, ver se botam um gaveteiro aqui dentro. A gente com certeza quer trocar as nossas mesinhas de apoio da cama, né, o Matheus, aliás, tá sem ali, porque ele levou a que ficava aqui lá pro escritório dele. Então a gente ainda quer pôr gaveteiro, provavelmente um gaveteiro de cada lado da cama, mas é isso, por enquanto nosso quarto tá assim. Daí, voltando aqui pra porta de entrada, vou virar ao contrário. Aqui a gente tem um armário, que é bem comum ter aqui no Canadá, um armariozinho, assim, na entrada da casa, então a gente deixa os sapatos e deixa os casacos aqui. E daí, vindo pra cá, já entramos no cômodozão, que eu fico muito feliz de ser tudo uma coisa só. Então pra cá, a nossa cozinha, e daí já expande pra sala de almoço, meu escritório e nossa sala de TV. Essa cozinha, ela não é tão modernosa, né, tão novinha quanto a do nosso outro apartamento, quem assistiu outro tour lá vai entender o que eu tô querendo dizer. Então, as coisas não são de inox, o armário é um pouquinho mais antigo, mas o tamanho da cozinha é muito bom, né, eu acho ela super espaçosa, tem bastante espaço pra preparar coisas e tal, então achei que ficou tudo bem bonitinho. Nesse lado aqui da cozinha, né, no segundo armário aqui, é a nossa lavanderia. Tô até usando a máquina ali, então tá meio barulhento. Aqui no Canadá, ainda é muito comum não ter a lavanderia dentro de casa, né, e na verdade, ter que usar uma lavanderia compartilhada nos prédios. A gente nunca quis fazer isso, porque além da gente fazer muito esporte, né, então a gente tem sempre roupa muito suja, né, que a gente quer conseguir lavar logo, e tem sempre muita roupa pra lavar, a gente desde o começo queria apartamentos com máquinas de lavar e secar dentro, e foi o caso mesmo, tanto do nosso primeiro apartamento quanto desse, é tipo um pré-requisito pra gente, mas muita gente acaba vindo pra cá e ficando em apartamentos que não tem isso, e daí se adapta, enfim, né, mas a gente é muito, muito feliz de ter a nossa lavanderia aqui dentro. Daí, vindo aqui pra parte da sala, aqui é a outra porta do quarto, que volta lá pra dentro, mas daí aqui a gente deixou o que era o nosso antigo rack no outro apartamento, e essa prateleirinha nessa parede, assim, só pra ficar uma decoraçãozinha, e quem sempre acompanha a gente sabe, né, a gente adora essas coisinhas de filmes, séries, desenhos e tal, qualquer enfeitinho nerd que tiver, a gente quer, tipo essa coisa linda, maravilhosa. Aqui a gente tem uma mesinha básica de jantar, a gente quase não usa, mas já é a que a gente tinha lá no outro apartamento. Esse armário, gente, a gente tinha no outro apartamento, porque lá não tinha nenhum espaço de closet, e a gente quer se desfazer desse armário. Ele é ótimo, é um armário bem grande, mas aqui acho que não faz sentido, a gente não precisa dele, ele tá vazio. Ó, vou mostrar dentro pra vocês. É super bonito, super moderno da Ikea, tem gaveta, prateleira, e lugar pra pendurar cabide. Enfim, se alguém se interessar, me manda mensagem, ou aqui embaixo nos comentários, ou no Instagram, porque a gente tá querendo se desfazer desse armário. Então, se alguém quiser, aproveite. Aqui é meu ring light, né, que eu uso pra gravar, e aqui ficou o cantinho do meu escritório. Eu ainda tô sem cadeira, então eu uso aqui a cadeira de jantar, mas eu amei colocar essa mesa aqui embaixo dessa janela, porque daí eu fico com essa vista, ó, lindinha do prédio ali. Então ficou super agradável, eu troquei, né, por uma mesa maior, teve gente que acompanhou aí pelos vlogs, então tá super gostoso, super confortável, e eu ainda vou decorar, arrumar direitinho esse meu cantinho. E daí virando pra cá, nossa sala de TV, que é gigante. Gente, vocês estão vendo como esse apartamento é gigantesco? Eu falo que pra um quarto aqui em Vancouver é muito espaçoso, eu nunca fui visitar um apartamento que fosse tão espaçoso quanto esse, sério, por isso que a gente amou aqui. Aqui ficou o nosso sofá, o castelinho do Dagô, e gente, a quantidade de janela que tem nessa casa também, sério, amo muito. Aqui a gente tem uma luz, que já tinha lá no outro apartamento, então a gente deixou aqui mesmo, mas esse apartamento, por curiosidade, ó, super difícil, mas esse apartamento tem luz no teto, aqui na parte da sala, mas mesmo assim a gente já tinha essa luz, então a gente deixou aí. E do lado de cá, a gente tem uma estante, com mais alguns cacarecos, mas que a gente ainda tem que arrumar bastante, as coisinhas do Dagô ali, de comida e de água, ficam ali embaixo. Caixa de som, TV, com o nosso home theater, Playstation, também alguns enfeitinhos. Aqui ainda tá a nossa árvore de Natal, mas a gente vai desmanchar hoje mesmo. Essa bromélia linda, eu peguei num set de filmagem, ela está quase morrendo, mas tá viva ainda, então a gente deixa uma mesinha assim, com uma plantinha no canto. E é isso, gente, olha que linda a minha casinha. Vou mostrar a varanda também, que infelizmente a gente não usa tanto, mas no verão tenho certeza que a gente vai aproveitar muito esse espaço, então vamos lá. É bem espaçosa, bem grande. A gente ainda quer tirar essas palhas, ainda tem que arrumar direito essa cercadinha do Dagô, nos cantinhos que a gente vai tirar a palha. Isso aqui também tá em andamento, a gente fez uma gambiarra assim, pra testar, e a gente gostou bastante de botar os vasinhos assim, então no cantinho ali a gente ainda tem mais algumas prateleirinhas, e a ideia é que fique todo esse cantinho assim, com plantinhas, então a gente ainda vai arrumar isso. Essa varanda, sim, tem vários projetos pra ela, que a gente ainda vai botar em prática. Essas cadeiras são as que a gente já tinha no outro apartamento, e a gente aproveitou muito no verão, ela é ótima, ela deita. Aqui é um cantinho do Matheus, tem um monte de serra, ferramenta, as coisas dele, uns pedaços de madeira, a gente vive pegando, sempre que a gente acha uns pedaços de madeira, sim, porque o Matheus sempre faz uns projetos, umas prateleiras, uns móveis e tal, mas agora também infelizmente, por causa do inverno, as nossas plantinhas morreram todas, olha que dó. Tá tudo horrível agora, quem acompanha a gente há mais tempo lembra, que a nossa horta era linda, né? Mas enfim, o inverno também não adianta muito, né? A gente vai deixar assim mesmo por enquanto, mas mais pra frente a gente vai arrumar aqui, vai ficar tudo bem bonitinho. Mas é isso, gente, é esse o nosso cantinho, quem acompanha bastante a gente aqui, e sempre vê os vídeos no canal, já viu muito esse espaço, já devia saber e entender como são os cômodos e tudo na casa, mas achei que seria legal também fazer um vídeo andando aí, mostrando todos os detalhes pra vocês. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa sempre um like, um comentário nos vídeos, porque isso me ajuda muito, e também me conta aqui o que mais que você quer ver nesse canal, que vídeos você quer aqui. Mas por hoje é isso, até o próximo vídeo!